Vale pessoal, vamos para mais um vídeo no canal, esse vídeo vai ser rapidinho, mas vai ser bacana, útil para caramba para vocês e qualquer coisa, deixe aí seus comentários, dicas para os próximos vídeos aí, tá? E antes disso, o que vocês acharam do meu look aí? Ficou bacaninha, bacana, apesar que está bagunçado aí mas deixa aí no comentário também, quem gostou, quem não gostou, se ficou massa, continuou assim, se não continuou e vamos para mais um vídeo, tá? Pessoal, esse vídeo aqui inspirou, foi num chamado que um cliente abriu, eu estava ensinando isso aqui um cara que trabalha com a gente, tá? O que o cliente pediu? Pediu para replicar as condições de pagamento da filial 0901 para a filial 0903 Mas como assim? Por que eu preciso replicar? Normalmente as empresas, quando está abrindo novas filiais, que é o caso dessa empresa aqui em questão é uma base real, é um cliente real, até pedi pela autorização para eu gravar esse vídeo vou tirar o nome deles aqui, enfim, na hora que mostrar o nome da empresa, mas ele autorizou eu gravar, tá? Então, o que que acontece? Ele está abrindo a nova filial, em vez de ele ficar cadastrando condições de pagamento TES, produto, enfim, ele pediu para replicar e a condição de pagamento foi o último que ele pediu para a gente replicar Algumas rotinas do Proteus tem como replicar O exemplo delas, e que é muito útil, a TES inteligente A TES, TES inteligente, enfim, ela já tem opção Eu posso vir aqui, ó, posso tanto copiar uma TES para uma nova Por exemplo, a TES 004, eu quero criar ela idêntica, mas mudar algumas coisas Então eu posso criar uma nova TES a partir de uma TES Como também posso vir aqui, ó, e replicar determinadas TES para uma nova filial Isso tem, algumas rotinas tem Então essa, quando essas rotinas tem, eu oriento o próprio cliente de fazer isso, tá? Mas nesse caso aqui que tem, que não tem nem opção de copiar Nem opção de replicar para outras filiais Eu não, né, muita sacanagem eu falar Cliente, cadastre tudo na mão Então assim, às vezes ele tem um processo idêntico certinho, tá? Então eu não faço isso, então eu peço para ele, cara, abre um chamado aí Que eu vou fazer essa replicação via PSDU, tá? Então para aqueles que não conhecem E afinal, o que é que é esse PSDU? Inclusive foi a origem do meu rei do PSDU, né? Então quando eu entrei na TOTS lá Eu sempre perguntava para o pessoal Cara, cadê o acesso ao bloco de dados? Eu vinha de outra software house, enfim Gostava muito de select, às vezes dá um insert, update, enfim Às vezes dependendo do processo eu tinha que fazer uma deleção dos registros E o pessoal falou, cara, é o PSDU que a gente domina, né? Então assim, cara, então a primeira coisa que eu falei assim Deixa comigo que eu vou em poucos dias aprender sobre o PSDU E realmente é uma ferramenta muito fantástica, maravilhosa E quebra o galho para aqueles caras que não tem conhecimento de banco de dados, né? Então ele é muito útil O que é que é esse APSDU? Então é uma ferramenta, né? De manipular tabelas, campos, enfim Dentro do banco de dados Eu, é... Tem coisa que a gente acaba, às vezes, indo para o lado do banco de dados Que às vezes é mais fácil Mas tem coisa que também eu gosto Esse exemplo de apendar, de pegar um registro, replicar para outra filial Dá para fazer via select? Dá para fazer via select Mas é tão simples via PSDU que eu prefiro o APSDU, tá? E aí o pessoal fala muito APSDU ou IMPSDU Eu vou no próximo slide, que é mostrar uma curiosidade Acredito que a maioria não sabe, tá? Até que pessoas velhas aí da TOTS que não sabem Então o que é o APSDU? Antigamente, né? Antes da versão 7.10 Hoje nós estamos na versão 12, né? O Proteus era chamado de Advanced Micro Siga Proteus Então por isso que o APSDU, essas siglas aí, né? E aí depois do 8, eles tiraram o Advanced Deixou só o Micro Siga Proteus E aí por isso que virou o MPSDU As duas funcionalidades chamam a mesma tela Então assim, tanto faz chamar um ou outra No entanto que eu, como costumei com o APSDU Eu só chamo o APSDU, tá? Então isso é a curiosidade para vocês Então vamos para a prática aí Então vamos atender esse chamado desse cliente aí Que é replicar a condição de pagamento da filial 0901 Para a filial 0904 Vamos lá Já deixei logado aqui na tabela Mas para vocês aqui Porque é para não precisar digitar o usuário e senha do cliente aqui Então basicamente assim Vim aqui nessa tela de Smart Cloud Login E digitar a PSDU ou MPSDU Na hora que eu dou um OK aqui Ele vai pedir o usuário e senha E se esse usuário e senha tem permissão Para abrir a tela, né? Ah, porque eu estou sem o Proteus no ar Mas ele vai pedir aqui a tela do usuário e senha do Proteus Então feito isso Eu já estou na tela aqui do cliente Então eu vou fazer o meu primeiro Meu primeiro Vou fazer a minha primeira intervenção aqui Perdão, senão estou ficando caco Então vamos lá Então para aqueles Eu vou fazer a replicação da tabela Da condição de pagamento Então como que eu faço aqui, tá? Para aqueles que já sabem Qual é a tabela de condição de pagamento Bacana Para aqueles que não sabem Você vem aqui Eu acho que nos vídeos anteriores Eu expliquei para vocês Você vem aqui na condição de pagamento Altera algum registro Dá um F1 Então eu vou descobrir qual que é a minha tabela Então assista Para quem não assistiu Assista os primeiros vídeos lá Que eu falava como que identifica um campo Customizado, campo padrão Enfim Mas aqui o que vocês tem que identificar? Qual que é a minha tabela de condição de pagamento? Do underline para trás É o nome da minha tabela Se não tiver três caracteres Eu sempre incluo S Então nesse caso A minha tabela de condição de pagamento S É a tabela S é 4 Perfeito? Então eu já sei que a minha tabela de condição de pagamento A S é 4 Então eu venho aqui no meu APS-DU Arquivo Abrir Eu venho aqui e mudo para Top Connect O que é esse Top Connect? Acesse direto ao banco de dados Então eu venho em Top Connect Dou um OK Ele vai listar as minhas tabelas Eu vou listar aqui a tabela S é 4 Lembrando também Para quem não viu nos meus vídeos anteriores Eu falo sobre unidade de negócio aqui Então lá no cliente é só uma unidade Então a minha tabela chama-se S é 4 A unidade 0 1 0 Então essa é a minha tabela do Proteus Dou um OK E o que ele me pediu? Vamos replicar da 0 9 0 1 para 0 9 0 4 Primeira coisa que eu faço Por questões de segurança Ver se não tem nenhum registro na minha 0 9 0 3 Perdão 0 9 0 3 Eu vejo se não tem registro nessa filial Então dou um incluir Não tem nenhum registro E se tiver registro? Eu terei que ter preocupação se não pegar o código Por exemplo, tem uma condição de pagamento 0 0 1 Vou copiar os registros da 0 9 0 1 Exceto esse código 0 0 1 0 0 0 0 1 Que já tem Perdão pessoal Estou ficando domingão aqui cansado Para essa filial Então eu tenho que excluir ela Senão vai dar erro de chave duplicada Então nesse caso que não tem Perfeito Eu vou só dar um CTRL F de novo Ou CTRL F Ou útil filtrar Filtrar Então vem aqui Vou filtrar a 0 9 0 1 Beleza? Então cliquei em incluir Para que eu vou filtrar essa 0 9 0 1? Eu vou criar uma cópia dela Em versão arquivo Que nós chamamos de CTRI Deixei lá salvo naquela pastinha lá Depois eu vou alterar a filial dela E depois eu vou apendar de novo Vocês vão ver aqui Que é bem simples, bem rápido Então eu venho aqui em útil Copiar para Aqui sim eu venho em CTRI Deixo marcado CTRI E aqui seleciono o local Que eu quero salvar Normalmente a gente cria Uma pasta Nossa de De lixo Eu gosto de jogar aqui sempre Na temp Beleza? Então Estou clicando aqui Abrir Então eu venho aqui Esse é 4 Eu gosto de colocar um nome Para mim não se perder Às vezes tem outras coisas Outras tabelas Às vezes faço confusão Então eu gosto de colocar aqui O meu nome Para me identificar Que eu estou fazendo uma cópia Então pessoal Ficou claro aqui Estou pegando esse registro Da 0901 Que é o que o cliente Quer que eu replique para outro Vou fazer uma cópia dela Para a gente manipular a filial E depois apendar ela Vocês vão ver aqui Então copiei Deu um ok Então eu tenho 71 condições De pagamentos Da 0901 Então beleza Deixo essa tabela aberta aqui Que depois eu vou precisar dela Eu venho aqui Abrir Vou selecionar C3 foi o que eu salvei Ok Vou na minha temp aqui Vou selecionar por data Está aqui Esse é 4 Backup Sanchez Abro Perfeito Eu posso vir aqui E fazer manualmente Pensa a trabalheira Eu posso Uma forma mais fácil É útil Substituir Então eu quero Substituir o campo filial Para Aspas duplas Quando é caractere 0903 Aqui esse para Como se fosse um filtro Eu não vou fazer o filtro Porque eu quero para todas Enquanto também Era um filtro Que eu podia fazer um while Mas não é o caso E eu quero para Todos os registros Então eu dou um ok Pronto O que ele fez para mim aqui Mudou Para 0903 Perfeito Feito isso Eu vou voltar aqui Na nossa tabela Então clique aqui Atente que esteja azul E eu vou Apendar o meu registro Então Apende front Vou localizar lá Na minha temp Vou pegar aquele arquivo E vou abrir E vou dar um ok O que ele fez agora Se eu filtrar 0903 Está aqui os meus registros E o cliente agora Se ele for pesquisar Lá naquela tabela Pela filial 0903 Ele vai localizar Suas condições de pagamento Perfeito pessoal Simplesinho Está aqui Os registros da minha filial 0903 Beleza Não estou abrindo aqui Para não mostrar o nome do cliente Perfeito pessoal Simplesinho Mas muito útil Muito bacana Isso salva muito E é muito comum acontecer Replica Altera Outra curiosidade Isso aqui não Já Curiosidade para vocês Então assim O que eu estou vendo aqui Se eu alterar qualquer informação aqui Se eu pôr um traço aqui Por exemplo Se eu dar um enter aqui Ele já vai gravar na tabela Lá no banco de dados Então assim Muito cuidado Ao operar o APSDU Porque o que eu fizer aqui Eu não tenho um commit Um begin trans Eu já estou fazendo na base oficial E ele aceita qualquer número Por exemplo Se eu vim aqui Sem querer Nossa era 0909 Eu não vou nem colocar isso aqui Se eu dar um enter aqui Vai sumir esse registro Eu vou pôr aqui 0909 Ele sumiu daqui Lá no nosso No Proteus O usuário não vai reconhecer esse título Esse registro Não vai aparecer para ele Porque o cara colocou um afiliado Que não existe cadastrado no Proteus Então a gente tem que ter muito cuidado Em manipular os dados Porque ele aceita qualquer valor A preocupação é essa Então se eu pegar o registro 090938 Aqui no Proteus Por exemplo Se eu pesquisar a filial 0909 Não vai ter nenhum registro da 0909 Porque não existe essa filial no Proteus Então muito cuidado Quando você estiver operando o APSDU Para não digitar alguma coisa Enfim Olha lá Não tem nada Mas a gente viu que aqui no No APSDU Tem no Banco de Dados Tem Mas a interface do Proteus Não reconheceu Porque não existe essa filial Então eu vou voltar para o correta Belezinha Tranquilo? Pessoal espero que gostem Esse vídeo é muito rápido Muito simples Muito útil Para ensinar vocês E tamo junto Qualquer coisa À disposição Não esqueça de entrar No nosso grupo de WhatsApp Sugestões para novos vídeos Para novos ajudos Esse canal é para vocês Tamo junto Obrigadão Abraço E depois dá dicas Coloca aí no comentário Se gostou do meu look Meu visual Cabelo novo Abraço